Ah, muito bom! Muito bom! Isso foi bom! Ele colocou um cara preto! Ai velho, muito bom! Isso foi bom! Tô clipando aqui, tá ligado? A mesma, a mesma, a mesma! Isso foi bom! Isso foi bom! Mano, olha essa picareta doido! Olha isso, cara! É apenas uma picareta! Não, é porque ele me deu o goosebumps! Aí eu consegui pegar a picareta por 300 V-Bucks! Se eu comprasse a picareta, se enviesse a picareta, o babelê sai de graça? O quê? O envelopamento? Eu não acho que fosse não! Provavelmente ia ser uns 300, 200 ainda também! E aí, eu... Porque a picareta é o preço dos dois, pô! Uhum! Uhum! Ah, eu também tenho uma picareta! Dessa daí! A gravijada lá... Original? Hmm! Hmm! Slow down! Slow down! Slow down! A gente tem companhia! A gente tem companhia! Olha, eu vou pro... A principal da... Da cidade, ó! Da cidade, ó! Gabriel! Olha pra minhas costas! Calma! Cadê tu? Caraca! Caraca! Carter ta me ligando! Calma, Carter! Carter tá me ligando! Ah, eu devia fazer isso! Ah, eu devia fazer isso! Eu caí aqui! Tem pessoas no outro lado, onde foram! Calma, Carter! Tem que voltar pro chat da live! Boa! Não tô te ouvindo agora pra não prestar atenção! Eita, carai! Caraca! Eu gostei da picareta Que rato que tu ta fazendo ai? Tem que gerar eu caí aqui cara, to me sentindo sozinho e com medo Socorro Pronto cara, se tu falar eu acho que eu escuto agora Agora o Kata não ta escutando o som do jogo Já que eu e o Pira tamo se escutando Ele só escuta a gente Opa Eu avisei Bora la salvar o pirata Já era Dá pra pegar o cartão Aonde? Aonde? 22 na vida do cara ali Eita preola Oh, ta muito na vida, ta um tiro aquele cara ali Eita preola, to tomando, to tomando, to tomando A gente precisa pegar o cartão dele A gente precisa pegar o cartão dele Eu sei, acabei de pegar uma pump Turou bom minha kill, filho da mãe Mano, tem um cara ai que ta muito na vida velho, ele ta um tiro O Carter ta com o kit e o Travis Scott da deep web Gabriel ta um carinho pra você o Carter Matei um Matei um Não, 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 não Bota a picareta cravejada ai Não, 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 não Pega o cartão do Olha lá, cravejada do Travis Brinca Tô do Travis da deep web Gabriel Eu curo ele, eu curo ele Eu curo ele, eu curo ele Eu matei uma pessoa aqui, mas não sei onde foi Oh, tem aqui em cima, tem aqui em cima, aqui em cima Ta indo rush ao Gabriel Ah, véi Se não fosse o lane tu tinha matado ai Aqui ó Atras, atras, atras Aonde, pô? Aqui na, na Na, na Aí Grabo Pega o Pega o Travis Scott do Eu quero a Tati Eu quero a Tati Eu quero a Tati Eu quero a Tati Não, ou pra alguém Calma, dá certo, dá certo Dá até Tem cara, tem cara, tem cara Sacou a dinâmica ai, pô Sacou a dinâmica ai, pô Não, não executa, não É, 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 é Onde estamos os merdinhos dos inimigos dele, pô Olha ali, tá ali vindo Ô Pira, aqui pra ti é um presente, não sei se tu quer Só porque é presente eu vou pegar Se não eu ia pegar também Tática Onde criou o amigo deles estão? Onde criou o amigo deles estão? Tava ali na direção NE Eu tenho um shieldinho, só pra avisar Eu tenho um shieldinho, só pra avisar Eu tenho um shieldinho, só pra avisar Eu me arranjei Eu me arranjei Joga ai Joga ai Gabriel, tem um kitfo aqui pra tu Tô indo Ah, o cara atingiu a tua lá Nossa cara, eu precisava Caraba Mano, caraca Sobe as... As minas aqui doido Ai minha picareta Ai, nossa Salvei, eu guardei o kit Ai ai Eu tava usando ela quando eu tava assim a cravejada Tem bala aí de doce Tem bala aí de doce Tô com dezoito ao todo Tô com quarenta Tô com quarenta Tô com quarenta Pega lá com pira Com... Ah, vou pegar com pira Pira, pega a bala lá com pira Pira, pega a bala lá com pira Galera, os inimigos, os amigos eles morreram? Tô com quarenta Tô com quarenta Não, tinha... Tinha um nessa direção aqui, velho Tchau, a cidade é nossa Cadê a bala? Cadê a bala? Aqui ó Bora matar lá o cara pra pegar a barret A R, tu tem também, Crazy? Ou nem? Pô, tá lá, tô vendo o tiro lá Tiro lá, tiro lá Tiro lá, tiro lá Ali, ali, ali ó Pirata, bebe o pote grunge aí Pirata, bebe o pote grunge aí Cadê ele? Ó, vinte na vida Mais vinte, mais vinte Tá um tiro Deitei Aonde? Aonde? Opa Pirata, pega, não, não, dá pro pirata Não, não, dá pro pirata Pirata, pega aí Já foi mininha, cara Bravo Cara, esses são uns... Esses são uns... Gabriel, olha um lado aí, Gabriel Olha um lado aí, Gabriel Caraca Vixe o meu mute, pô Vixe o meu mute, pô Ah ah Tão três deles lá, tentando curar os outros Das três deles lá, tentando curar os outros Casando lega 1981 Gabriel, os bichos não vai acordar Vamos acordar, vamos acordar Que tamanho, pega o meu loot inteiro, meu loot inteiro E aí Carter, tu vai levar esse shield não? Barret dourado Tem slot aqui pô, precisa ficar jogando não Me dá este shield Pode pegar, pode pegar Me dá meu loot Não, é porque o Crazy tinha pego o shield ali Mas tem outro shield, obrigado Crazy Obrigado, você nunca teria feito isso comigo se não tivesse outro shield Tem um pump azul ali, acho que eu vou pegar doido Acho que eu vou pegar doido Eu vou levar o peixe azul também Poxa Acabei de reparar nessa parte Tô sem material Legal Comer tatu é bom Tatu é bom Tá, coisa aqui ó A gente nem não teou a cidade What the fuck A gente tá saindo fora A gente nem não teou aqui dentro A gente tá saindo fora A gente tá saindo fora Volta aqui pô, tem mais coisa pra lutear Tem mais coisa pra lutear O Crazy tá lá na cidade É porque tem um check ainda É porque tem um check ainda pô É porque tem um check ainda pô Ó esse cai dourado pô Ó esse cai dourado pô Boa Boa Aqui você vai Eu caí do telhado dentro da lixeira e vim pra cidade de novo Também Também Isso que aconteceu comigo pô É helicóptero Tem um shieldon aqui Tem dois shieldons aqui Vou pegar O helicóptero com o estilo goose bumps fica muito brabo É tudo que tá Sou eu Vai te tomar no cu Eu meti o pé e fio O pirata tá correndo Tem mais rápido que Tem mais rápido que Vou pegar aquela 2b ali Eu acho que eu vou evoluir a minha Vou pegar aquela 2b ali e saltar a 200m Vou pegar aquela 2b ali e saltar a 200m Oh, dá pra gente matar o gato Dá não, dá não, dá fora da safe Pra ganhar a arma mítica ali, ó O gato tá ali agora É, mas o gato... Ninguém ganha a arma mítica, pô Não, ele tá chorando, pô Ele tá chorando, pô Eu sei É um miar triste É um miar Isso foi um bom Isso foi o melhor Isso foi mesmo Sim O melhor não foi não Não foi melhor que o Carter Sija solando no Derek Ali no love Aquilo foi muito bom Bota o Travis ali cara, tem albispa. Toma. Não, ele te deu o Travis, pô. Não o Travis, o Travis, o choqueador. Odeio entrar uma casa e não encontrar chão. Me dá um beijo. Ah, só pra avisar, a gente tá muito. Mano. Isso foi um bebê, que porra foi? Amigo, isso foi um bebê, que porra foi essa? Isso foi minha mãe, gente. Não, cara. Ele tem medo da senhora muito. Tô mentindo. Ô, Pira, o Lenil, você já conheceu a minha mãe pessoalmente, velho. Eu sou muito bonzinho, eu vim só dar um beijinho no meu nenê. Ô, meu Deus. Ô, filho da mamãe. Melhor disso é o povo da live vendo isso, tá ligado? Melhor disso é eu sabendo que o filho vai... Tem cara aqui. Ô, cara aqui, cara aqui. Tá bom, mãe, mãe, mãe. Morri. Mãe, o cabo, solta. Onde vocês tão, porra? Onde vocês tão, porra? Onde vocês tão, porra? Eu tô na casa. Ah, cara. É um idiom que dá a terceira season. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Bro! Mãe, agora não, mãe. Caramba! Olha... Merda. Malu, quer morrer! Malu, quer morrer! Ai, que hora! Não, cara. Cater, não cai. Não, Cater, não cai. Tô vindo lentamente, pô. Lentamente, pô. Diogo, terceira season. Mano, eu tava rushando nele. Se fosse minha mãe me enchendo o saco e o outro cara atrás de mim, eu não tinha... Não tinha morrido. Oh, crazy. Ah, o bicho dando pro cara e tal. É o Jowick aí, viu, crazy? Caraca! É porra! Executa, 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 executa! Uhuhuhuhuhu! Se cura, se cura o peixe, peixe! Foda-se pra você, é o Jowick do caralho. É que ele é meu, se cura. É crazy, porra. Pega meu card, por favor, velho. É o que falta menos tempo. Pera, ele pegou o meu? Não, não pegou o meu não, foi o de outra pessoa aí. 30 segundos. Foda o carter. Acho que esse daí é o meu, é o meu. Não, é... O teu tá aí em cima. Ah. Pega o material aí, as coisas. Pega o material aí, as coisas. Caralho, é só barro de dourado. Era a minha. Era a minha. Olha o envelopamento, cara. Muito foda. O Goosebumps. Tá muito brabo. Toma o shield aí já, o Lenilson aí. Poco, é que tu não tá fazendo o que eu acho que não tá fazendo? É, eu pensei que tu ia ir direto. Oh, ok. Pronto, é alguém com bazuca. Esperto, cara, esperto. Tem um lugar pra curar ainda. Ah, poxa, nem nem... Nem lhe parei, po. Foi o tempo. Não! Não! Calma, tem peixe, tem peixe, tem peixe. Essa tem que tá longe. É, depois essa vai dar mais dano, po. Eu queria que vocês voltassem aí. Eu tenho três. Vocês querem voltar, pegar o... Pegar o... Pegar o resto do material e voltar. Pegar o material e voltar. Pegar o material e voltar. Só taca o jump. Só taca o jump. Eu vou pegar uma tática aí e pronto. Eu vou pegar uma tática aí e pronto. Eu vou pegar uma tática aí e pronto. Eu vai de pistolinha branca, foda-se. Travou meu jogo? Como assim? Voltou. O pirata do lado travou meu jogo. Não, era de pular no jump ficou travado. Ah, galera, desculpa aí, mano. Acho que tem cara ali em cima. Não, meu filho, você já salvou o squad, jovem. Eu tenho quatro balas de shot e cinquenta e dois de shot. Bala, tranquilo. Posso dar a vocês bala, material também. Se vocês quiserem arma, tem um pego focado. Me arranja material. Me arranja material. E bala de escopeta também, por favor. Tô só com quatro. Vai mais rápido, poxa. Vai mais rápido, poxa. Pega aí. Pega aí. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Pega aí. Não, pega... Pega outra pessoa, pô. Ok, ok, eu vou. Ah, cara, repartilha com vocês aí. Com vocês aí. Carter, faz aqui, Carter. Bala de shot aqui, galera. Bala de shot. Bala de shot. Tem uns luchos aí, ó. Tem uns luchos aí, ó. Tem uns luchos aí, ó. Caraca, eu tô com quinhentas balas pequenas, doido. O que que é isso aqui? Por favor, me fala aqui. Tem coisas aqui, ó. Tem lutinhos aqui, ó. Tem lutinhos aqui, ó. Tem lutinhos aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Treinei pra pegar o baú. Tô ainda. O Carter tá indo aonde, velho. O Carter vai morrer, velho. O Carter vai morrer, velho. O Carter vai morrer, ele vai morrer. Tem shieldinho aqui, ó. Tem shieldinho aqui, ó. Tô chegando. Que esculpa tu tem? Vai sobrar um nenhum. E tu vai ficar com qual? Não, pode... Não, pega, pega, pega. Tu pega. Tu pega. Tranquilo. Ele abriu o drop e veio o guarda-chuva. Minha pau. Minha pau. Toca de coisa, pô. Toca de coisa, pô. Precisa de material? Alguém? Eu roubei o material. Eu tô com 600 madeiras. Falta outras pessoas vivas, pô. Eu tenho só 500 de pedra. Ué, nós contra outros times. Outros times. Ó, tão aí abaixó, aí, ó. Tão aí abaixó, aí, ó. Cuidado que provavelmente eles tem loot bom. Ah, tem... Eles tem a bareta. Eles tem a bareta. Achei lá no cart, eu acho. Achei lá no cart, eu acho. Achei lá no cart, eu acho. Um tiro de barreta eu caio. Achei lá no cart. Caracol. Oxaca. Carai. Que isso? Fiz 17. Matei um, matei um. Matei um, matei um. Boa. Aqui, 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 aqui. O que tu quer? Bala. Calma aí, que de AR? De AR nem tem, mano. Tenho 18 balas de AR. Vocês tem balas de AR? Tem outro cara Z, ó. Tem outro cara Z, ó. Tem um cara com vocês e tem um cara aí. Eu tenho 400 balas de AR. 400 balas de AR. O cara que você tá precisando, pô. Cadê ele? Matei outro. Tem mais bala aqui. Tem mais bala aqui. Tem mais bala aqui. Tem dois caras vindo pra aqui. Tem dois caras vindo pra aqui. Cadê? Qual AR que vocês estão? Não, dropou uma AR. Aqui, ó. Vou dropar. Vou dropar a bala de AR. Dropei 200. O cara pegou. Galera, ó. Tô descendo aí, ó. Tô descendo aí, ó. Vem aqui pra mim. Vem aqui pra mim. Vem aqui pra mim. Tem mais bala aqui. Desmarca, desmarca. Desmarca. Eu não tô conseguindo ver. Desmarquei. Desmarquei. Tem mais bala aqui. Tem mais coisas aqui. Tem mais coisas aqui. Tem mais coisas aqui. Você vai encontrar uma bala. Ah... 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 Tem uma bazuca aqui, pô. Tem uma bazuca aqui, pô. Eu acho que ele tá mirando aqui. São dois que tão vivo e os dois tão mal. Ali é a bazuca. Uh... Gostei. Só não se mata, por favor, né? É, não. Só Gabriel. É, não. Só Gabriel. Caralho. Ah, não sou Gabriel. Caralho. Ali é bala de bazuca. Ali, por favor. Ali, por favor. Derrubei um, derrubei um. Tem oito. Tem oito. Tem oito. Crazy. Atrás, Crazy. Bala, bala. Tranquilo, tranquilo. Tá quase terminando, pô. Beio... Seja de dano. Tá fraquinho. Aonde? Aonde? Ele tá no raio. Tá aqui. Embora, galera. Nove kills. Carter carregou o time. Carter? Peguei... Peguei quatro kills. Ok. Ok. Carter carrega o time da próxima vez, Castro. Da próxima vez, Castro. Muito obrigado, Lenilson. Por ter carregado o time.